O violão, o maestro, meu amigo Isaac E assim que o dia amanheceu lá O mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruim Cadê você? Que solidão Não se esquecerás de mim Enfim, tudo que há na terra Não há nada em um lugar Que vai crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri O mar é o deserto e seus tempores Vida que vai na cela Nessas dores Não sabe voltar Dá seu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você desagra em mim Eu esqueço que amar É quase uma dor Só sem viver Se for por você Só sem viver Se for por você Por você Por você Você desagra em mim Você desagra em mim Você desagra em mim